Música Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e pelos perfis do Facebook e do Youtube da Caixa e da RedeTV. Está no ar mais um sorteio milionário da Mega Sena. Hoje, Mega Sena, concurso 2.447 com prêmio principal acumulado em R$ 25.693.704,41. Já pensou levar toda essa bolada para casa? Olha, se você apostou, fica aí na torcida porque em instantes você vai conhecer os números milionários da Mega Sena desta noite. Antes eu vou te mostrar como vai funcionar o nosso sorteio. Nosso globo número 1 está preparado aqui. O suporte está carregado com 60 bolas numeradas de 0 a 60. E deste globo sortearemos os seis números da Mega Sena de hoje. E para conferir e validar o nosso sorteio, eu conto com a presença de dois auditores populares, o Ângelo Silva e o Wellington Vieira. Muito obrigada pela presença. Eles já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora vão validar o nosso sorteio. Então está tudo pronto por aqui? Vamos começar. Nosso globo número 1 está preparado. Bolas posicionadas. Valendo! Começa agora mais um sorteio milionário da Mega Sena. Primeira bola sorteada. Vem chegando. Bola sorteada 52. Número 52. Mega Sena, concurso 2.447. Mais uma bola sorteada. É número 13. Bola 13. Prêmio principal acumulado em mais de 25 milhões de reais. É muito dinheiro. Vem chegando mais uma bola. 19. Bola 19. Já pensou? Essa bolada toda pode sair para você. Vem chegando mais um número. Bola 42. Número 42. Você pode levar prêmios acertando 4, 5 ou 6 números na Mega Sena. Vem chegando mais um número sorteado. 49. Bola 49. Só falta mais um número. Último número para fecharmos as 6 dezenas de hoje. Vem chegando. Bola sorteada. 29. Bola 29. Temos aqui as 6 dezenas da Mega Sena de hoje. Vamos conferir. 52. 13. 19. 42. 49. E 29. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado, validado pelos nossos auditores. E daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes destes sorteios. Se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou diretamente no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho